Quem é o Murder? Eu só sei que eu não sou... Mentira! Mentira! Filha da mãe! Galera, estamos no próximo vídeo Neste jogo Murder Mystery X Junto com meu pai Opus Ele! Ele! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Quem é? Fala! É um cara de espada azul De faca azul, ele é muito rápido, tá? Eu percebi que mal começou o jogo Já estava vendo... Mostra aí Acabei de ver, acabei de ver Está pulando igual um doido Caramba Eu não posso ficar perto Porque se der lag Ele vai me pegar Olha lá Não é ele, pai Como não? Esse cara aí, ó Então Esse Olha lá, ele lá, ó Matou alguém já Na descida da escada Aí eu estou tentando correr igual no Mini World Oh, galera O meu pai trocou skin, tá? Troquei skin Estou careca Igual no mundo real, né? Ai, meu Deus Eita Nossa Cara, é gênio Opa, que... Free for all é o quê? Eu... É quando são todo mundo xerife ou assass... Opa, todo mundo é murder Todo mundo é murder Eu te assassino Eu já sei onde você tá, tá? Eu vou ir Ai, é você aqui? Tem um de azul aqui Nossa Já morreu? Que isso? Ai, caramba Eu esqueci O que conta é a... O centro da tela que conta... Ele choca Ele choca Eu não sou assassino Que trinchaço Opa Tem alguém aí dentro Opa Ah, moleque Eu vi a faca vindo do... Dentro do coisa Cadê o pessoal? Opa Vai batendo dentro desses peixes aqui Cadê? Ficar escondido aqui Sem encontrar Tem alguém jogando Olha lá Tá no outro No outro ali, ó Vai dentro daqui Olha lá Tá vindo lá mexendo Viu? Sim Vai dando a curva Não vai de frente, não Vai dando a curva Tem alguém à esquerda Olha lá Está feliz, ó Pulando pra caramba Silêncio, galera Silêncio Eu estou com a faca equipada Fica parado Fica parado Moeda Ele está jogando Ah, tem alguém jogando nele ali, ó Ah Está tendo uma batalha nervosa aqui E ninguém acerta ninguém Oh, até que enfim o cara matou aqui, meu Tem mais gente? Só tem eu, pai e ele Ah, é Esqueci O Gu está aqui ainda Gu, fica esperto Quando ele passar, você mata Vai, Gu Vira, vira Olha lá Ele te viu Olha, olha, olha Desvia Não vai de frente Não vai de frente Não vai de frente Fica atrás das coisas Fica atrás das coisas Errou Caramba Ele vai ficar só jogando, Gu Ele é bom de jogar Opa Vai cuidar Eita, Gu Não, não sobe Vai rodeando Ele não vai chegar perto Ele é esperto Vai, vai, vai Vai, vai De frente não De frente não Ele é esperto Ele é ligeiro Ele é ligeiro Ele é esperto Ele é ligeiro Ele é ligeiro Ele vai dar a volta também Não fica de frente Não fica de frente Nossa, quase acertou na tela Aê, foi muito bem Filhão Foi muito bem Ele arremessando E o Gustavo conseguiu ainda Não teve um vencedor Mas foi épico Filhão, parabéns Quando eu pulo Ele espera um pouco Ah, isso a gente chama de lag É o atraso Eu sou inocente Eu sou o que? Não olhei o que eu sou Sou inocente também Eu vi o assassino já Ele tá me perseguindo Quem é? A gente tá andando em volta Isso aqui Quem é? É ela Então andar de cima ainda, né? Sai Vou descer Desci Só vi um boneco caindo ali Caramba, o pessoal capricha Nas skins aqui É ela Tá? É ela, tá? Ela é de azul? É a menina Ela tá me perseguindo Pula Pula lá pra baixo Opa É essa Ela tá me perseguindo Tchau É? Você tem certeza Ou você tá só achando? Ela tá me perseguindo Eu tô achando que é ela Quem persegue É o assassino Você tá só previsando Ele tá me perseguindo Sai É você, pai Tô vindo a sombra do pessoal Você tá muito quieto Não, não é não Eu tô só olhando aqui Aperta Deixa eu ver se você Não é, ó Não é, ó Tá Tô de olho Pegar moedinhas Pra conseguir comprar a faca Já dá, na verdade Eu passei perto Num caneta Ele se eu correr Ele Pai, é ele Ele quem? Esse cara aqui Que tá em cima de mim Não tem ninguém aqui Ele ali, ó Ele ali, ó É ela? Ela, ela Ela Vamos ver É, eu acho que é ela mesmo Viu, Gu? Ela tá me perseguindo Ela tá muito suspeita Ela tá me perseguindo Pula! Ela tá te perseguindo mesmo, Gu Sai! Deu lag Ah, meu Bugou Vou correr O que importa é que eu dei fora dela Aê, funcionou Funcionou É o cara Pai, é o cara Meu caiu Cadê o Tetetive? Tetetive Aí eu sabia Ah, lá é ela mesmo Ninguém vem se tu gostava Corre 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 Já matou um Quem é o Tetetive aqui por acaso? Ali é Eu acho que é o Robô O Tetetive tá escondido Pra atirar Cadê ela? Atira, Tetetive Atira Atira Olha lá Ela tá tentando matar o Tetetive Caramba Eu tropecei Levanta logo Levanta Trolei 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 Boneco sobe a escada assim Ela tá lá embaixo Nem disfarça No Roblox Quem é o Murder? Eu só sei que eu não sou Mentira Mentira Filha da mãe Você me matou Filha da mãe Esconde, esconde O pessoal já viu? O pessoal já viu Ah, e o carinha aqui do lado Quem é? Tem que tomar cuidado com o xerife também, né? Eu quis se matar primeiro, tá? Eu sei Eu tentei encontrar o xerife Essa música aqui é da balada Eu sei Eu vi Aí, ó Pegadas Ó, tem uma menina Aí em cima Tem outra lá embaixo E você Então são duas meninas Não Esconde A outra é a xerife Ah, não Ela era a xerife Olha lá Pula lá Então, olha lá Pula lá Não Você não devia ter feito isso Só tem ela Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Aê, moleque Boa Ah, tal Eu Olha Quem era o xerife Ele saiu do jogo Aí a menina Virou o xerife Você transformou, né? Opa Aqui tinha Ó, julgueiro Vamos ver Inocente Eu não sou inocente, não 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 sei o que você é Eu vi Vamos ver Eita, ele foi pelo outro lado Socorro Mas vou se esconder em um lugar que ninguém nunca foi Galera Sensacional Tenso Quer dizer, né? Ué Não matou Que roubo Matiu Se você fala que matou o tetetivo Me fala que eu vou tentar Aí você me mostra Onde está aqui Eu quero pegar Vai andando aí que a galera está olhando a sua tela Não se esquece, hein? Tá Não esquece que O papai É o Murder Ó, o ruim de jogar lado a lado É que acontece Acontece isso, né? A pessoa fica olhando a tela um do outro Você sabe, né, Gu? Eu vou pegar você Vai nunca Se eu ver você Ai, caramba Me viu, mano Me viu Sabe por que me viu? Porque eu tentei matar ela na E bora para a última partida, galera Numa outra esquina ali Cadê? Cadê? Vamos voltar Tombe L'última partida Aqui, aqui, aqui Esse, esse, esse Que mais claro, né? Essas telas escuras é ruim E você? Eu subi em cima Mano Vocês não vão acreditar, não Eu sou o Murder de novo Eu sou o Murder de novo, cara Para encerrar esse vídeo Eu sou o Murder de novo Sou o Murder E aí, coleguinho? Vai, ó Muda a sua tela para aquela assim, ó A que ela age Tá? Sabe o quê? Que eu quero Por favor Tá, tô Ah, você olhou para a minha tela, filho da mãe Conseguiu me matar, véi Tava de costas para mim Você quer mais uma? Só por cá, você morreu Ah, não Você foi me morder duas vezes Agora é minha vez de ser um mordo Tá bom, vai Vamos lá de novo Olha O que que tá escrito? Team Dead Math O que que é isso? É, de time Último Espero que a gente seja time Porque senão é uma treta Xerife Batalha de xerife É Vou tentar te encontrar aqui Você não tá no meu time, pai Será? Nossa Você é do time vermelho Tudo assim Ai, caramba Ótimo Então vamos lá Carrega essa pistola Assassinei alguém? Eu te matei Nossa Sai de longe Isso, fica aí Ai, errei Você é do time azul É Você é do time azul Ali, ó Ali, ó Pum Tem uma pessoa ali, ó Você tá muito Exposto Consegue mudar a visão, não? Não fica melhor? Não, parece alguém mesmo, né? O cara vai ficar parado aqui, ó Pegar moedas Aproveitar e pegar moedas Matou Eu venci Bem, o time azul ganhou, galera Eu venci do meu pai Eu matei ele de longe Eu matei ele de longe Se vocês curtiram esse vídeo Deixa o like aí Se inscreve aí no canal E ative o sininho Para receber as notificações E galera Eu quero esse vídeo Em 15 mil likes Então, galera Esse foi o vídeo E fui! Boa eêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau.